Dia de lançamento, um pouco atrasado, mas tá aí pra vocês, Redmi Watch 3, pessoal. Vamos analisar ele, ver se tá valendo a pena ou não, certo? O valor aqui tá por R$433, é um valor um pouquinho altinho, um intermediário, bem dizer. A promoção vai acabar daqui um dia, tá? Então corram aí quem tiver interesse, claramente. Lembrando que tem esse cupom aqui de 15OFF, então você vai conseguir 3 desse aqui, tá? Você vem, compra e vai tá aqui, 2 aplicado, tá? Vai cair pra R$403. Assim, preço de lançamento tá interessante. Lembrando que essa aqui é a versão chinesa, tá? Não é a versão global ainda. Então ela pode ter só o chinês e o inglês por enquanto. À medida do tempo ele vai trazer em português aqui, certo? Original Redmi 3, a versão chinesa, só suporta inglês e chinês. Mais idiomas talvez irão atualizar tarde. Então no caso, mais idiomas irá atualizar em um tempo, né? Só que é bom, pelo menos vai ter o idioma em português, tá pessoal? Vai ter, isso é fato. Não, por exemplo, o caso da Mi Band 7 Pro chinesa. Não tem em português até agora. Só que é preocupante, tá? Nesse caso aqui, é tranquilo. Beleza, tem esse vídeo aqui também, pessoal, desse rapaz, do Semilu, o Tete, que ele mostra um pouco, tá? Eu já entro com vocês aqui. Cor preto então, cor branca. A cor branca é um pouquinho mais caro, ó. Um pouquinho mais caro. Cor preta aqui também com película a mais. São 3 películas. Pra quem vai vender, pode pegar uma boa margem, pessoal. Já que não vai ter nenhuma no mercado livre. Aí, geralmente, você é um dos primeiros, né? Por exemplo. Ele vai ter na parte da tela, então, 1.75 sendo o AMOLED. Uma tela muito bonita. 60 Hz de atualização. É bem fluido de mexer. A resolução aqui tá bem interessante. A bateria, 289 mAh. 12 dias de duração. Por ter essa qualidade de tela, faz sentido durar até... Nossa, é um bom tempo pra ter, pessoal. É um bom tempo esses 12 dias, viu? Eu chutarei aqui uns 8 dias. 12 dias, tá excelente. Tá? A parte aqui da água é o 5 ATM. Então, perfeito pra natação. Pra mergulhar na piscina, né? Etc. Rastreamento aqui, vai ter o GPS ou não? Até que não falou nada a respeito. Eu acho que vai ter, viu? Tem, pessoal. Tem. O GLONASS aqui, ó. GPS GLONASS. Bluetooth aqui, a conexão é 5.2. Pra quem tem esse suporte no celular, é muito rápida a conexão, tá? Raramente vai cair. Na caixa, então, ele vai vir com o relógio, certo? A pulseira aqui, lembrando muito, é pote. Bem parecida mesmo. O cabo aqui de carregamento é magnético. A tela aqui, de novo, dando ênfase nos 60 Hz. 12 dias de bateria, no caso. Quando carrega, fica esse ícone aqui. A ligação vai ter, tá? Ligação SOS, inclusive. Ele vai pesar 37 gramas. É leve. Não é pesado, não. Pesado é acima de 50 gramas. Então, é um tamanho... Então, é um peso ideal. Aqui, mais de 200 wattfaces. O aplicativo não tá falando exato. Ele vai ter monitoramento aqui do estresse, o ATM, o axímetro também. Mais de 100 modalidades de esporte. Aqui, com o GPS, incluso. 600 nits. Nossa, tem um brilho muito forte por essa multidade aqui. 70%, pessoal, é de aproveitamento de tela, tá? Então, tem um pouco de borda aí, viu? Deixa eu ver aqui no vídeo mais prático pra vocês. Aqui, ó. Ele vai selecionar o outface. Essa outface tá preta, né? Só pra ajudar. Uma mais branca. Deixa eu ver. Uma mais clara aqui, ó. É, até que tá aproveitando bem, viu? Todo o corpo do relógio. Cara, bonito, viu? Tela maior então, mais espaçoso. Cara, tá me surpreendendo, viu, pessoal? É, claro que o preço dele aqui é nível HowWatFit 2, né? É um excelente smartwatch. Mas, assim, não tá decepcionando em nada. Pelo menos aqui nas informações do site. Chamada de voz, então. Você consegue fazer ligação. Muito bom. GPS, então, que tá bem completo. Junto com a ATM. Então, nossa, cara. Dá pra mergulhar, nadar. O que mais aqui? Monitoramento do sono. Aqui, monitoramento é 24 horas por dia, tá? Dos batimentos. Perfeito. Ele vai te avisar. Você consegue também alterar pelo aplicativo. Que eu não achei o nome, inclusive. Aqui embaixo, vamos ver se fala mais coisas. Não. A bateria aqui, pessoal. 12 dias no uso mais casual, tá? 7 dias no uso mais intenso. E 18 horas contínuas com o modo satélite. No caso, posição... Aqui, no caso, deve ser com o GPS ativo, é isso? Não sei exatamente, tá? Mas ele vai durar 18 horas. E é uso direto, no caso. Aqui algumas informações a mais, tá? Caso você queira ler, aí você pausa o vídeo. Ele vai falar sobre a caixa aberta, no caso, testar o produto. Remover a bateria antes, certo? Aqui, no caso, eu responderei a sua mensagem 1 de... É caso da problema aqui, tá, pessoal? Alfândega também, se pegar o seu produto, vai ter que pagar a taxa. Sobre o feedback, no caso, se você tiver qualquer problema, entre em contato com a loja. Mas abre a reclamação, tá, pessoal? Se você ver que tá com defeito, não se preocupe e abra, sim, a disputa que eles vão resolver pra você, tá? Lembrando que aqui tem 75 dias. Então, é um tempo bom de duração, né? Pra você recorrer a Onyxpress. Aqui esse cupom, pessoal, vai ter, tá? 428 de 5 reais também a mais. Só que não esses aqui de cima, tá? Tem que ser compras acima de 4 mil pra pegar esse aqui de 54. Ao meu ver, não vale a pena, não. Porque se você comprar mais de duas unidades, pode ser que a receita pegue você. Então, caso você for pegar pra vender, pegue sempre duas unidades, no máximo três, no máximo mesmo, mas eu recomendo duas e sempre de uma unidade, tá? Espera um pouquinho, compra de novo. Pra sim, não ter chance de ser taxado seu produto, tá? Aqui mais imagens, então, dele. Vou pulando rapidinho, só pra não dar muito tempo. Pra tomar um strike, né? Ó, tá bem fluido, hein? Caramba, muito bom. As watch faces aqui, perfeito. As watch faces, então. Aqui, batimentos. Resumo do dia, né? Horário. O dia em cima aqui, né? No caso, 28. Tem mais informações aqui do assistente de voz, ele vai ter também. Pena que aqui é assistente de voz chinês, pessoal. É igualzinho na Mi Band. Aqui, no caso, não vai ter suporte pro português. Mesmo que venha um idioma, isso aqui não vai funcionar, tá? Eu vou adiantar vocês. Caso você for criar a versão global, aí vai ter o... Eu creio, né? Que vai ter o Alexa. Nesse caso, vai valer mais a pena, tá, pessoal? Vendo coméia, bonito, hein? É, mesmo layout, na verdade, do... Já que é da Xiaomi, né? Informação da foto. Os batimentos aqui, com certeza, vai estar preciso. O que mais? Certo. Mais algumas informações. Beleza. É isso, então. Tela AMOLED, 60 Hz. Aos on display também, ele vai ter uma tela em segundo plano, tá? Vai ter, provavelmente, o brilho inteligente, também. 60... Ah, aqui, o NITS tá bem alto, hein? Caramba, muito bom. Colorful Strap, no caso, é, várias pulseiras com diferentes cores, né? Chamada. É aquilo que eu falei pra vocês. AMOLED, de novo. É isso. NFC aqui pra pagamento, porém, só funciona lá. Mas creio que você consegue habilitar o desbloqueamento de portas, tá, pessoal? O DND aqui pra mensagens. O PIN de senha, você consegue colocar. O SOS. Pra adicionar também. Beleza. Help Center, Update. Até então tá normal o aplicativo, não tem nada de mais. Porém, continuo seguindo aqui sem o nome dele. Eu acho que é o Mi Fitness, pessoal. Pode ser, viu? Já que é da Xiaomi, né? Conclusão. Certo. É interessante, viu? Interessante. É aquilo, pessoal. Se ele funcionar bem mesmo, sabe? A conexão, eu vou colocar um ponto aqui que vai ser boa mesmo. A tela, os recursos. O único ponto, assim, que eu tô na dúvida é quanto tempo vai vir em português. E se esse preço aqui consegue baixar um pouquinho mais. Mas, por esse preço, já adianto vocês que tá muito bom, tá? Tem GPS, tem tela AMOLED. Não sei se vai ter muitos aplicativos terceiros, como é o caso da Huawei, Watch Fit 2. Que aí sim, vale a pena. Porém, ela tá por R$500. Ó, julgando o preço desse aqui. Na minha opinião, ele tá batendo muito de frente com um Amazfit GTS 2 Mini, pessoal. Que tá por esse mesmo preço. Um pouquinho mais caro, inclusive, também, viu? Só que o Amazfit vai perder no caso da tela, que não vai ser tão fluida. Vai perder ali, no caso, o tamanho, que ela é um pouquinho mais pequena. Porém, ela vai ganhar em alguns recursos também, tá? Não vai perder só, não. Esse aqui surpreendeu muito, na minha opinião, né? Ao meu ver. Então, tá aí. Tá aí. Eu vou ver se você consegue adquirir pra trazer pro canal. RedmiWatch 3, então, com vocês. O link vai estar na descrição. Lembrando que essa loja aqui é 100% de confiança. Não se preocupem. Ó, reputações aqui acima da média. Caso tiver alguma dúvida, comenta aí embaixo. Sua opinião é muito útil. Caso for alguma crítica também, pode comentar. Que eu vou estar à disposição pra responder vocês. Certo, pessoal? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Caso gostou, eu peço pra você que deixe um like e também se inscreva no canal. Pra estar acompanhando aqui mais informações, notícias e novidades. Tudo pra vocês. Gente, muito obrigado. E até mais.